Velas nas margens do Danúbio, em homenagem às sete pessoas, todas sul-coreanas que morreram na noite de quarta-feira, quando um barco turístico naufragou. As equipas de resgate ainda tentam encontrar 21 passageiros desaparecidos. As autoridades húngaras dizem que a possibilidade de encontrar sobreviventes já é reduzida. Dos 33 passageiros a bordo, apenas sete foram resgatados. Podemos ver nas imagens das câmeras de segurança que o pequeno barco, o Sereia, dirigia-se para a norte, assim como o maior, o viking. Quando chegam aos pilares da ponte, por algum motivo, o barco Sereia vira-se em frente ao viking. É possível ver como naufragou quando chegou ao pilar, explica o porta-voz da polícia. Uma delegação sul-coreana já está na Hungria para ajudar nas operações de resgate. Seul também enviou uma equipa de bombeiros, especialistas navais e da guarda costeira. A polícia disse ter prendido o capitão ucraniano do barco turístico e vai continuar a investigar as causas do acidente. E aí E aí Obrigado.